A revelação estreita, que são as estruturas da carta, eu te peço, meu Senhor amado, no santo e glorioso de recome de Jesus, a quem, Senhor Deus, foi o teu agrado conceder por o poder dos céus e da terra, e a quem, Senhor, também devemos toda a oração e louvor para sempre. Eu te suplico e te agradeço, meu Deus. Amém. 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 Deve ver a chão do valor seu O valor tem de dor Por Cristo quando nós sofreu E não perdeu o seu perdão Vivo sempre até morrer Jesus atusar os ritmos da canhóis No braço do saco Preparai-nos hoje Para o Senhor que hoje A cruz se entregou Muita dor Vem de dor Por Cristo quando nós sofreu E não perdeu o seu perdão Vivo sempre até morrer 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 Abençoe a cada um Quem já está aqui, aqueles que vão chegar Abençoe o pastor que vai Mostrar sua palavra Ao nosso coração Abençoe em nome de Jesus Cristo Amém Efésios Caio de Paulo Aos Efésios Capítulo de número Quatro Nós Vamos ler Os versos Vinte e dois, vinte e três E vinte e quatro Amados irmãos Podemos proceder Na leitura bíblica Que quanto ao trato passado Vos despojeis do velho homem Que se corrompe pelas convicências Estão ligando E vos removeis do espírito No vosso sentido E vos revistais Do novo homem Que segundo Deus É criado Em verdadeira justiça E santidade Amém Tomem a cena Eu quero Eu quero Novamente Irmãos Repetir Na leitura bíblica Mas Desta vez Eu vou Fazer a repetição Da leitura Em uma outra Versão Que é Em Tfh Eu peço A todos os irmãos Que prestem Atenção Na forma Como está escrito Que diz assim O verso vinte e dois No capítulo Quatro De Efésios Na versão Em Tfh Portanto Abandonem A velha natureza De vocês Que fazia com que vocês Vivessem Uma vida de pecado E que estava sendo Destruída Pelos seus desejos Entre nós É preciso Que o coração E a mente De vocês Sejam Completamente Renovados Vistam-se Com a nova natureza Criada por Deus Que é parecida Com a sua própria natureza E que se mostra Na vida verdadeira A qual É correta E dedicada A ele Está aí A leitura bíblica Na NTLH Porém O verso vinte e quatro O final do verso vinte e quatro Eu prefiro Ficar com A revista Corrigida E vai dizer Era o texto Diz E vos revistais Do novo homem Que segundo Deus É criado Em verdadeira Justiça E santidade Nós temos Nós temos Na Bíblia Sagrada Várias doutrinas bíblicas Temos a doutrina Da salvação Temos a doutrina De Deus Temos a doutrina De Jesus Cristo Temos a doutrina Do pecado Temos a doutrina Do Espírito Santo Temos a doutrina Da igreja Nós temos a doutrina Do homem Nós temos a doutrina Dos anjos Que engloba Tanto anjos Que não caíam Como anjos Que caíam No caso dos demônios Nós temos A doutrina Das últimas coisas Dos últimos acontecimentos E aí Por diante Nós temos A doutrina Da morte Não é? Dentro das escrituras Nós temos A doutrina Da morte E Aqui nesse momento Nós estamos Tratando De duas doutrinas Irmãos Que falam Junto aqui Dentro Desses textos Que nós acabamos de ler Esses dois textos Ele nos encaminha Para duas doutrinas Bíblicas Que é a doutrina Do homem E a doutrina Do pecado E eu Percebo No versículo De número 24 Mais precisamente Principalmente Quando ele fala Criado Em verdadeira Justiça e santidade Que vos Revistais Do novo O homem E segundo Deus É criado Em verdadeira Justiça e santidade Paulo aqui Ele faz Uma Remontagem Paulo está Fazendo Uma Reconstrução Da situação Inicial Do homem Que Deus criou Hoje aqui no Épia Ou seja Paulo Ele faz aqui Um retorno Ao estado Originado Do homem Porque O primeiro homem Criado por Deus O Adão Ele foi criado Em verdadeira Justiça e santidade De modo Que Todos nós sabemos Por orientação Bíblica Que Deus Ele Se apresentava No jardim Do Éden Sempre Na viração Do dia Deus Se apresentava Para dialogar Com o homem Para conversar Com o Adão E era um contato Pessoal Não é? O homem Tinha a possibilidade De ter Esse contato Direto com Deus Ele tinha Essa liberdade Por conta Por conta Do seu estado O seu estado Moral Por conta Do seu estado De vida santa Não é? De vida Completamente Livre Do pecado Da malícia Da impureza De qualquer Resquício De pecado E Consequentemente De suas manchas Que ficam Na vida Daqueles Que São acometidos Por esse pecado Então Agora Paulo Ele está Tratando Exatamente Do que A morte De Jesus A ressurreição De Jesus Cristo A descida E a permanência Do Espírito Santo Na terra Foram capazes De Realizar Na vida Do ser humano Porque Jesus Cristo Ele veio Exatamente Para isso Para nos Libertar Da escravidão Do pecado Para nos Libertar Da opressão Do Tiago E nos Fazer Novamente Tomar Posse Receber Novamente Em nós A antiga Natureza Que era Aquela natureza Que era Que era Que era É por isso Que há um texto Bíblico Que vai dizer Que aqueles Que estão Em Cristo Jesus Novas criaturas São Ou nova criatura É E isso Nos leva Irmãos A fazer um retorno Na Bíblia De agora E ir diretamente Para João O evangelho Que João Escreveu Capítulo De número 3 E o versículo De número 3 Quando Em um diálogo Com o mestre Com o rabino Doutor O nome Nicodemus E que ele Vai indagar Jesus Acerca Na vida Eterna E ele Pergunta Para Jesus Como que ele Faz Para poder Errar Na vida Eterna Jesus Vai responder E vai dizer Na verdade Na verdade Te digo Que aquele Que não Nascer De novo Não Pode Ver O reino De Deus Não pode Nem ver Muito menos Entrar Isso me Faz Entrar De Moisés Moisés Ainda Teve O prazer De ver Mas não Entrou Na terra Coletiva Então Jesus Está Dizendo Que Quem Não Nascer De novo Não Vai Poder Nem Ver Quando Menos Entrar E E me Parece Que Os Irmãos Aqui No Dia De Mírio Você Que Está Aqui Nessa Dois Me Parece Que Você Quer Entra Lá Não 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 Tira Coisa Porque Você Quer Em Trabalho Só Que O Diablo O Teu Adversão Para Fazer Tudo Para Trabalhar Se Depender Do Diablo Você Vai Direto Do Fé Se Depender Do Diablo Naquele Momento Em que Ele For Conclusivamente Definitamente Julgado Por Jesus Por O O Juízo Final Quando O Diablo For Lançado Do Lago De Fogo Em Choque Se Depender Ele Te Leva Junto Por Ele E Eu Quero Me Arriscar A Fazer Uma Pergunta Que A Princípio Parece Uma Pergunta Toa Mas Uma Vez Bem Refletida Tem Um Pejo Sério E Vamos De Uma Responsabilidade Tremenda No Que Diz Respeito A Nossa Mínica E Se Não Perde Uma Pergunta Quantos Aqui Estão Planejando Estão Se Preparando Estão Fazendo Já Os Cálicos Para Descer Direto Para O Inferno Que Quem Está Fazendo Dando Preço Ninguém Tem Ninguém Diz O Inferno Sabe Por que O Inferno Porque O Inferno Só Tem Coisa Muita Se Tivesse Coisa Só Boa Não Lembra Lá O Inferno Só Tem Coisa Muita O Inferno Tem Saturnais O Inferno Tem Demora O Inferno Tem Ó O Inferno Só Vai Coisa Muita Vamos Falar Coisa Muita No Inferno Satanás Que Já Está Por Lá Ele Tem Liberdade De Vir Aqui A Tentar Cargar Nossa Vida Calar Os Demônios Só Tem Coisa Muita No Inferno Líder Lá Antigo Ele Foi Miserável Percebiu O Povo Deus O Períbo Nos Macabeus Família Judas E Seus Comiliados Neo Está Lá Estou falando Só de Coisa Mundo Está Lá Neo Está Lá Domiciano Está Lá Está Lá Os Estupadores Que morreram Sim Jesus Os Apóstolos Que morreram Em Jesus Estão Lá Os Ateus Que morreram Em Jesus Estão Lá As Prostitutas Que morreram Em Jesus Estão Lá Os Rabinos Judeus Que não se Converteram Estão Lá E Ora Foram No Inferno Tendo A Bíblia De cor Na Cabeça Estão Lá Um Dos Apóstolos De Jesus Cristo Estão Em Fé Judas Caiote Foi No Inferno Um Casal Da Igreja Em Jerusalém Por Nome Ananias E Sabia Só Porque Mentiram Enganaram Por Causa De De Dinheiro Eles Estão No Inferno Está Lá No Inferno Estão Lá No Inferno Todos Os Pregadores Mentirosos Enganadores Que morreram Pregando O Evangelho Mas Viviam Uma Vida De Inventar Estão Lá No Inferno Todos Os Cantores Que Anunciavam O Evangelho Em cima Do altar Mas Viviam Uma Vida De Fornicação E Que Adutério Oculto Aos Olhos Dos Homens Mas Deus Estava Teor Todo Tempo Enganaram Enganaram Seis minutos Estão Estão Tecidos Porque Enquanto Você Estamos Aqui Nesse Momento E Nos Amamos Ouvindo A palavra De Deus Que A gente Não Não Nos Intimidamos Com a Juva E Qualquer Outra Dificuldade Ou Circunstância Mas Viemos Prestar Culpa Jesus Em Receber Essa Palavra Enquanto Nós Estamos Aqui Muita A gente Está Descendo No Inferno Porque Está Morrendo Se Jesus Diversas formas Uns Estão Morrendo Com O Câncer Outros Estão Morrendo Com Que Esse Evento Tio Agora Outros Agora Tem Caminhão Partindo Exatamente Nesse Momento Está Acontecendo Acidentes Aqui Nós Estamos Aqui A Cada Segundo Que Passa Dezenas De Pessoas Estão Morrendo Nessa Terra Mas Você Está Vivo Para Você Da Nova Comunidade Para Você Dar Esperança De Viver Uma Vida Melhor Para Cristo Para Você Dar Esperança De Melhor Mais A Forma Da Cristã Para Nós Dar Esperança Então Ninguém Cheguei Para A Vida Só Que Existe Um Problema Muito grave Deus De Deus De Todos Esses Que Foram Para Inferno Se Nós Perguntássemos A Vocês Queriam Ter Para Lá Eles Queriam Fiz A Uma Exemplo Muito Claro Disso É Aquela Parábola Ou Aquela Realidade Na Verdade Eu Particularmente Não acredito Ser Uma Parábola Aquilo Eu Quero Ser Um Fato Uma Realidade Não É Que É Aquela Situação Do Másano O Pobre Másano Que Morreu E Foi Para O Se De Abraão E O Rico Que O Desprezava E Que Se Achava Ser Algum Agora Que Foi Para Poares E Na Ocasião Somente Um Abismo Separava Os Dois Focados De Repetir O Rico Está Lá No Meio De Fogo Uma Língua Cega E Aí Ele Crida Vai Abraão Manda Que Lá Mora Pulta No Terno E Vem Aqui Tocar Na Língua Não Dá Acho Que Esse Cidadão Estava Tão Desesperado No Inferno Que Ele Nem Parou Para Pensar Que Tinha Um Avismo Não Tinha Como Lá Passar Para Lá Tanto É Que Os Que Estão Aqui Não Tem Como Passar Para E Os Que Estão Aí Não Dá Passar Para Cá Aí Ele Vai Dizer Então Pai A Lá Faz O Seguinte Pede Para Lá Avisar A minha Família Só Pede Para Alguém A Que Toma Cuidado Para Não Vem Para Cá Porque O Negócio Aqui É Certo Tanto A Entender De Que Ele Não Queria Ir Para Lá Estava Lá Mas Não Queria Ir Lá Eu Vou Fazer Uma Pergunta De Novo Aqui Para Nós Começando Por Mim E Passando Por Todos Nós Aqui Nesta Noite O Que Você Está Fazendo Para No Inferno Mas Eu Sou Crente Mas É Suficiente Ser Crente Só Ser Crente É Suficiente Porque Diga Assim De Passagem Até O Diabo É Crente Não Jesus Vai Dizer Por Fiar Ou Seja Lutem Que Reis Entram Na Batalha E Não Fogem Dela Enfim O Firem Na Batalha E Lutem Com Toda Forza De Vocês Para Poder Passar Pela Porta Estrela Porque Larga É A Porta Que Conduz Ao Inferno E Muitos São Que Passam Pré Mas Porque A Verdade Estrela É A Porta Que Conduz Céus Pou Dos Santos Que A Encontram É Muito Apertada A Porta Vai Entrar No Céu É Muito Apertada Jesus Diz Por Viário Entrar Pela Porta Estreita Porque Larga Espaçó Tem A Porta Que Coluda O Inferno E Permita Me Fazer Uma Colocação Diante Da Ilustração Porque Jesus Vai Fazer Uma Metáfora Uma Paráfora Aqui E Eu Vou dizer Para os Irmãos Quem É A Porta Nesse Contexto Dessa Paráfora Aqui Quem É Que É A Porta João Capítulo De Número Dez Versículo De Número 9 Por Por Lê A Porta João Capítulo Dez Versículo De Número 9 Se Não me engano Está aí João Capítulo Dez Versículo De Número 9 Jesus Está Dizendo Eu Sou A Porta A Porta Estreita Chama-se Jesus Cristo Não Tem Como Entrar Do céu Aí Se Cumpre Aquele texto Que Jesus Vai Diz Eu Sou O Caminho A Verdade E A Vida E Ninguém Pode Enxergar O Pai Se Não Passar Por Mim Eu Sou A Porta Eu Sou O Caminho Jesus É A Porta Estrela Eu Não Deve Explicar Que Jesus Estão Pregando Jesus Por Aí Que É Só Amor Mas Mais Justiça Estão Pregando Um Jesus Por Aí Que É Só Bondade Mas Não É Castigo Estão Pregando Por Aí Um Jesus Que É Só Acolhido Mas Não É Prelimando Também Estão Pregando Por Aí Mãos Amados Um Jesus Que É Só Desericórdia Mas Não É Condenação Agora Eu Vou Falar Para Vocês O Jesus Que Nós Estamos Servindo Olha Só Quem É Esse Jesus Que Nós Estamos Servindo E Como Que O Jesus É Apertar Mateus Capítulo Número 7 Versículo Número 20 Abra sua Vida E Vamos Acompanhar Mateus Capítulo 7 Versículo Número 20 Portanto Pelos Seus Frutos Os Conhecereis Versículo 21 Pelos Seus Frutos Os Conhecereis Jesus Está dizendo No Reino De Deus Na Igreja Na Terra Tem Crente Verdadeiro Mas Tem Crente Falou Senhor Meus Amados Irmãos Irmãos Jesus Está dizendo Pelos Seus Frutos Os Conhecereis Aí Ele Continua Diz Nem Todo Aquele Que Me Diz Senhor Vai Entrar No Reino Dos Céus Mas Aquele Que Faz A Vontade De Meu Pai Que Está Nos Céus Fazer a Vontade De Deus É Pagar Preço Meus Amados Irmãos Fazer a Vontade De Deus É Vontade Vontade De Deus É Pagar O Preço Renunciando A alimentação Por um determinado Tempo Entrar No Jejum Modificar Carne Fazer a Vontade De Deus É Andar Com a Palavra De Deus Não De Baixo No Braço Mas Na Consciência E No Coração Isso É Fazer a Vontade De Deus Fazer a Vontade De Deus É Renunciar A Os Prazeres Profanos Da Tua Carne Essa Tua Pecaminosa Que Quer Se Ele Se Levantar Que Quer Se Manifestar Na Tua Vida Em nome de Jesus Cristo Fala Para Toda Pecaminosa Aqui Não Aqui Não Porque Agora Eu sou Uma nova Criatura Você Está Vivendo Uma Situação Terrível Com A Tua carne Em nome de Jesus Essa É A Ponte Para Você Entra Na Presença Do Espírito Santo E Diz Espírito Santo Vem Amigo Porque A Minha Carne Quer Me Tomar Fazer A Vontade De Deus E Vamos É Renunciar A Esse Mundo Tudo Não Menos O Mundo Nem Que No Mundo Lá Porque A Que O Mundo Pai Não Está vivo Porque O Mundo Paz E A Só Concompícia Você Também Paz Tudo Que A Concompícia Na Carne A Concompícia Dos Ó A Sobre Da Vida Isso Não Vem Do Pai Mas É Do Mas A Que Faz A Vontade Do Pai Esse Permanecerá Para Sempre Permanecerá Para Sempre É Tomar Posse Na Vida Eterna Tomar Posse Da Vida Eterna É Passar Pelo Tribunal De Cristo Ficar Olho A Olho Com Jesus Sem Ninguém Ali Por Perto E Você Dá Conta Das Suas Obras Para Ele E Falar Olha Aqui Senhor O que Eu fiz Para Ti O Diálogo Deitou O Senhor Enquanto Eu Dava Na Terra O Diálogo Deitou Me Deitou Sua Presença Satanás Deitou Me Deitou Eu Sobre Muitas Deitações Quando Eu Pelo Penso Eu Produzi Na Volga Eu Servi Quando Era Para Minha Igreja Fui A Igreja Quando Era Para Minha Vida Eu Fui Eu Fui Orar Quando Eu Fui De Senhor Eu Fui De Ser Na Terra E O Senhor Me Conhece Eu Estou Vendo A Tua Crescência Que Que Eu 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 De De Jesus Toda Faz Te Acor É Só Você Jesus Jesus Vai Olhar Nas Suas Nores Vai Olhar Nas Suas Nores Jesus vai falar nesse pecado pega as obras dele aqui passa a ver que eles vão morrer lembra? de Coríntios vamos lá primeira de Coríntios, primeira carta de Paulo de Coríntios primeira carta de Paulo de Coríntios capítulo de número 3 capítulo de número 3 a partir do verso de número 11 que diz assim porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto o qual é Jesus Cristo e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro para a prata pedras preciosas, madeira, feio, palha a obra de cada um se manifestará na verdade um dia na sua vida da contemaios na sua vida da contemaios esse dia aqui é um dia diferente de todos pastor José repito do ela é o dia é aquele dia é um dia diferente de todos é o dia que você é tio é o dia que me morreu é o dia que eu é o dia que nós, minhas irmãs meus amados irmãos meus amados irmãos é o dia é o grande e tão esperado dia o Senhor me guarda tem misericórdia eu não sei se você pode olhar pela sua própria vida aí agora e pedir a Deus graça força para que você possa chegar lá com as suas mãos carregadas de obra para Jesus Cristo porque a obra de cada um se manifestará na verdade um dia a declarará eu louvo muito a Deus e louvo porque às vezes tem pessoas da igreja que eles vivem a vida toda da igreja como se esse dia não vai chegar mas esse dia é inevitável esse dia é inevitável aí eu vou falar uma coisa aqui agora ou eu compareço no tribunal de Jesus Cristo após o arrebatamento para poder dar conta das minhas obras e depois receber o Galatão ou então eu vou comparecer no trono diante do juízo final diante do grande trono branco para ser dançado no lado de fogo e então isso vai acontecer então ou é céu ou é inferno ou é Deus ou é o diabo ou é a santidade ou é o pecado o que nós vamos querer nessa noite aqui nessa noite o que nós vamos querer eu estou trazendo uma mensagem de Deus aqui nessa noite somente para aqueles que vão tornar a força e dar vida a pena ou que eu sou deles aqui nessa noite você tem certeza da sua salvação você tem certeza da sua salvação você está convicto de que você está incluindo com o Espírito Santo ou tem alguma coisa que está causando uma certa uma certa barreira entre você e o que é do Espírito Santo que está acontecendo para o ouvido nós continuamos a abertura tem pessoas enfermas dentro da imprensa pessoas que não estão nem aí para falar mas a salvação tem um quando quer uma senha quando quer alguns pecam e todos sejam e tem errado e é como se tivesse no formato a minha dívida espera para uma situação a hora de cada um se manifestará na verdade um dia declarará hoje com o leitor de 1 Coríntios 3 verso 13 porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um se a obra que alguém indicou nessa parte permanecer esse receberá cada um se a tua obra permanecer você vai receber cada um e se o permanecer for queimado que vergonha não vai ser eu vou fazer aqui agora os pensamentos que eu vou ter aqui agora na ilustração sua obra foi pegada quando pegou sua obra sua obra quando Jesus poderia saber agora sua obra te ilustrar como ele pegou sua obra Jesus sobe isso é quando ele está ajudando está indo na sua obra Jesus vendo você vendo e a sua obra ele não passava no fogo tá no fogo e aí você vai ver sua obra imagina algo queimando 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 sumindo sumindo desaparecida sendo consumida o fogo consumiu Jesus vira pra você olha pelo queimando os teus olhos de repente sai uma pergunta por que você não conseguiu produzir o que te faltou tanta oportunidade que eu te tenho eu te tenho o meu espírito através do meu espírito eu te dei dons eu te dei a minha palavra eu te vi seguir todos os dias eu estarei um dia e não te deixaria a sua obra você você teve todo teve toda a vontade pra entrar na minha presença e quantas vezes você tem que o senhor me buscar quando eu estava te chamando quantas vezes eu te dei a vontade pra você quando você morou quantas vezes eu te dei condição pra você consacrar quem você não consagrou quantas vezes você desprezou a minha palavra quantas vezes você deixou de ir para o culto me adorar pra poder ficar com a mente voltada divulgada em outras coisas da vida ter agora aí o resultado da pior não é esse verdade o tal todavia será salvo como que pelo fogo que fé pura eu me sinto direcionado pelo Espírito de Deus a dizer pra você e pra você não é diferente eu me sinto direcionado pelo Espírito de Deus pra dizer que você não é diferente de Paulo você não é diferente de Pedro você não é diferente de Mateus Paulo é Paulo Eduardo é Eduardo Rogério Thomas é Douglas Eus Eus Carina é Carina é José José Maria Maria cada um tem uma importância peculiar pra Jesus Cristo e cada um tem uma chamada individual na terra por Deus calma eu estou sentindo Jesus entre nós e me parece pelo Espírito Santo aqui nessa mensagem que o Espírito de Deus está querendo pegar alguém pela mão e está dizendo assim esperta de uma vez levanta-te de uma vez e vai fazer alguma coisa porque eu quero te usar nessa terra ainda ainda dá tempo de eu fazer algo grande na minha vida ainda dá tempo de eu te usar escute a voz de Jesus pro amor de Deus ainda dá tempo de eu te usar muito nessa terra levanta-te e coloque em prática para o dono que já está contigo desperta o dono que é em ti desperta o dono que é em ti então chega na presença de Deus mas eu não sei qual é o meu dono vai lá fala com o Espírito Santo que ele vai te dizer o que é que ele quer com você vai lá na presença de Deus vai conduzir o coelho fecha a porta do teu quarto entra você e Jesus fecha a porta do quarto e tem uma conversa em secreto com o meu dono Senhor eis minha que usa minha mim enquanto houver fogo enquanto esse coração bater enquanto esse coração bater enquanto esse coração bater Senhor usa minha boca usa as minhas mãos usa minha vida porque eu quero chegar diante de ti mas apresentar alguma coisa o que é a nossa campanha tem pessoas que acham que a alegria é só pra tudo lá cada um tem uma responsabilidade diante de Deus cada um tem não vai pensando que vai passar somente os pastores mas não não vai pensando não que vai passar só os obreiros não até porque aqui ele está dizendo não está explicando aqui funções eclesiáticas aqui está muito nítido pra nós que todo mundo vai passar lá a hora que cada um vai passar lá Jesus está falando pra mim essa noite irmão alguém que está ouvindo Jesus falando frutindo seu coração nessa noite essa palavra é uma palavra de consolação pra tua vida é uma palavra de um pai que quer que você come posse daquele que ele preparou pra tua vida mas o diabo não quer volta pra Mateus capítulo 7 versículo número 21 continuando nem todo que me diz senhor é senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus próximo versículo muitos me dirão naquele dia sem rodar sem louco não profetizamos nós em teu nome eu estremeço diante desse texto esse texto me faz tremer na base e em teu nome não é a expulsão do teu homem e em teu nome não fizemos tantas maravilhas então me direi aberta acreditamente eu nunca conheci vocês eu não vou me pedir para os irmãos imaginar é como imaginar é como imaginar Deus nos falar disso abençoa chegar aqui de Jesus e depois Senhor nós só isso eu me morrer mas isso é o nome Senhor nós profetizamos a igreja preguia com a balada da igreja Senhor eu cantei eu fiz isso eu fiz aquilo eu fiz saio saio do pé aqui eu não conheci você 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 praticava indiquidade escondia o pecado e nos amava todos na igreja e vivia como se tudo tivesse sido bem mas agora o teu pecado é revelado porque eu sempre te acompanhei e te vi você nunca escabou dos meus olhos então conta disso eu não dou o conhecimento de você então afasta-me de mim para o fogo eterno que está reservado para Satanás e os demônios meu Deus sericórdia que Deus foi uma sericórdia na minha vida que Deus me misericórdia na minha esposa que Deus me misericórdia nos meus filhos que o temor de Deus entre em nossos corações nesta noite que o Espírito Santo nos ensine a entender o amor de Deus que o Espírito Santo faça a nossa consciência ser contigo a Ele de tal maneira que a gente tenha dentro de nós um sentimento tão poderoso de Deus que em qualquer tipo de pecado o mais que o que seja logo a nossa consciência já recolhe e se ensure esse feitadinho que o Senhor Jesus nesta noite purifique nossas vestes que as nossas vestes sejam purificadas mais uma vez você sabe que no poder de Deus é aquelas pessoas que não conseguem se perdoar pessoas que não conseguem se perdoar pessoas que as vezes não conseguem cantar juntos porque não se falam como é que vai pro céu vai pro céu da boca da moça menos do céu de Deus porque para entrar no céu irmãos tem que estar em comunhão vertical e horizontal comunhão vertical com Deus e comunhão com a igreja com os irmãos amados se vieres ao altar se vieres ao altar apresentar a tua oferta e aí te lembrares que o teu irmão tinha alguma coisa contra ti deixa a tua oferta ao pé do altar volta e reconcilia diferente com o teu irmão depois vem e apresenta a tua oferta e aí transerá o teu caralho no céu então que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua alma que Deus abençoe os seus passos na terra que Deus ilumine a sua mente com a luz da sabedoria e a luz da inteligência espiritual que o Espírito Santo disser o poder de por fora que a presença do Espírito Santo seja o teu refúgio seja o teu consolo seja a tua fortaleza que o Espírito Santo te faça uma fonte dentro de você que nessa noite que nesse momento o Espírito Santo a sua vida é espantado faz valer e perdoa a tua mente que a barreira a barreira no teu coração a barreira na tua consciência seja despedaçada pelos Espíritos que o Espírito Santo entre dentro da tua vida tome conta de teu corpo de tua alma e de teu espírito e te faça ser um verdadeiro instrumento poderoso nas mãos de Deus nessa terra que o Espírito Santo se manifeste na tua vida de uma tal forma que o Tiago tenha que respeitar por onde você passar porque tu és filho de Deus e se o Tiago respeita a Deus nem respeita a Deus em nome de Jesus que o Espírito Santo visite a tua saúde física que o Espírito Santo visite a tua saúde emocional que o Espírito Santo visite a tua saúde espiritual porque só Ele sabe a tua ilusão que o Senhor te ajude a ser um crente de verdade que nós não sejamos frequentadores de culto que nós não sejamos meros meros espectadores de culto mas sentimos adoradores por essa loucura pessoas que adoram a Deus em espírito e a liberdade pessoas que adoram a Deus com o coração purificado com a alma pura com a alma comprida e quebrancada porque o Salmo 34 versículo de hoje vai dizer perto está o Senhor nos queriam quase o quebrancado e o Salmo voltando do Espírito em nome de Jesus na autoridade do poder no nome de Jesus Cristo e na unção do Espírito Santo eu estou reumindo no poder que Deus nos dá e ao comentar que nessa noite a obra de Satanás contando a vida levante as mãos direto comigo ao céu repita comigo Senhor Deus Senhor Deus eu sei que o Senhor está aqui eu sei que o Teu Espírito e Santo está aqui a Tua palavra está sendo revelada ao meu coração ao meu entendimento Senhor meu Deus eu quero ser melhor do que sou me ajuda Pai querido em nome de Jesus a Espírito que essa barreira caia no terra meu irmão e não eleja nunca a partir de hoje você vai mais que você consegue mais porque os dias estão se cuidando queridos obregas os dias estão se cuidando eu confesso que eu me enchi de terror em casa ontem eu me enchi de terror em casa ontem porque a irmã ele acabou duas vezes e só ouvi uma voz dizendo Jesus está voltando o dia que vem naquilo só ouviu uma voz e ainda não não procurou para ver se tinha alguém e a voz de Jesus está voltando eu peguei a minha eu peguei a minha parte Deus me ajude que Deus abençoe a sua vida como o Senhor está eu peguei a minha parte eu peguei a minha parte alguém está saindo daqui e ele fica abençoe nessa noite que Deus falou valeu a pílula eu peguei a tua curva nessa noite cantei os bons orá pelas poderes que nessa noite em nome de Jesus eu peguei eu peguei perda ação que eu devolvi eu p amo eu não estou eu não estou por isso que eu estou convosco o irmão olha o peguei ação que eu devolvi ele tem que eu não estou Eu choro, veja só O irmão que ele não está vendo E quando eu cheguei Ele estava posicionado na porta E o problema dele é Mas estava lá Só Deus vai Compensar a fé E a prontidão Nesse irmão Eu quero pedir ao irmão que ele Para que venha aqui para nós orarmos por ele Ele deve ser Ok, vamos orar Então provavelmente Deve ter sentido muita dor na boca O ícone pediu a oração por Lorena Que está com alegria Eu me volto a Deus Mais uma vez pediu a oração por O irmão que está vivo Visita Senhor essas vidas E liberta pelo meu poder Irmã Creuza Pediu a oração por Nádia e família Também Irmã Creuza pediu a oração por Brasilino e Matilda E que a minha grande Pediu a oração por Elizabeth É Sua irmã que irá fazer uma cirurgia É isso Eu não acredito Amém Nós vamos orar Em nome do Senhor Jesus Prefeito Eu vou orar Hoje a gente tem a oração por Ele Contribuições E por esse Pediu a oração por Lorena Amém Amém Seus céus, vocês vão estar aqui, Senhor. Vê-nos, confiamos. Em nome de Jesus, nós aprendemos das enfermidades. Em nome de Jesus, nós temos saúde dentro dos seus céus. Amém, Senhor? Aqueles que vêm se libertação, já não foi libertado, foi falado, não tem o povo de Jesus. Amém, isso é aquele que, Senhor, contribuiu, o alcovelo do discurso. Receba, Senhor, para a glória e para a honra do teu nome. Amém, Senhor. Então, temos o Ião 541 para lançar a quarta. Eu já estava conseguindo, as melhores mensagens, deixa eu falar uma coisa para vocês ali, nós somos pinte e costais. Nós somos também outra coisa, mas não vou falar outra coisa que nós somos, nós somos pinte e costais. Mas vejam, as melhores mensagens que a gente recebe nos cumpres e que realmente marcam a nossa vida e que a gente fica depois refletindo, são aquelas mensagens que a gente recebe nos cumpres. Sem correria e sem muito barulho, mas se penetra nas profundezas da alma, que mexe com a consciência e que nos leva até o trono da graça, e nos faz pensar um pouco mais no que devemos ter com a nossa vida diante dos olhos do Pai. E eu espero que assim foi nesta noite, para uma nossa vida em nome do Senhor Jesus. os irmãos podem confirmar também que Deus já pensou em te guardo e nos cintas e podem ter. Para nós, Amém. 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 Agradecemos, meu irmão e o meu nome da glória. Obrigado por esta noite maravilhosa da Tua presença e pela palavra que mais uma vez nos foi trazida ao coração pelo Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Continua enriquecendo esta igreja com palavras de vida, palavras de salvação, palavras que curam e impedam. Palavras que renovam o Senhor e que levantam os carregos. Continua, Senhor, salvando vidas nesta igreja. Senhor, salvando almas deste lugar para agora o teu santo nome. Continua mençando a vida de cada um dos irmãos e das irmãs e cada um dos seus familiares também. Senhor, agora nos guarda de volta ao nosso lar. Nós te glorificamos por tudo e te agradecemos. Querido Jesus, no teu nome acenoramos e agradecidos estamos. Quem concorda o coração, diga amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Quem recebe com fé, diga amém. Deus abençoe em nome de Deus.